Vamos para mais uma aula de modelagem aqui, vamos entrar aqui em novo, vamos entrar aqui em modelar o métrico, beleza? E daí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, tá sem o carregador na bateria, vai ficar assim na live, tá? Então nós vamos vir aqui em gerenciar, tá? Nós vamos vir aqui em unidades do projeto e nós vamos transformar de milímetros para metros com duas casas decimais, ok? E vamos começar, ó, vamos usar com exemplo essa imagem aqui, eu achei legalzinha, dá para a gente utilizar e tirar proveito. Então como que a gente faz para começar, ó, vamos trazer dois componentes que vai facilitar nossa vida demais aqui para trabalhar, tá? Vamos trazer aqui, até eu me perco nas minhas pastas aqui porque é tanta família. Então aqui, ó, vou trazer a primeira coisa aqui, um notes, um notebook, e aí nós vamos colocar aqui também uma cadeira, tá? Trabalhar legal, confortável, né? Eu sou enjoado para isso aí. Então aqui, ó, vamos vir aqui em criar, extrusão, vamos colocar aqui um metro, gente, um metro e meio, tá ótimo. E vamos colocar aqui 0.55, tá? Então eu vou finalizar, ó, vamos lá, vamos tirar aqui uma chapa de 0.18, ok? Então aqui, ó, vamos colocar aqui 0.78, ok, ó, 0.78. Vamos colocar o notebook lá, 9.78, beleza? E aí vamos posicionar isso aqui. Vamos lá, estão vendo legal aí? Espero que não caia o celular. Então aqui, ó, vou dar um move aqui. Presta atenção, galerinha. Olha lá, aqui, tá? Então eu vou fazer a primeira parte, esses perfis aqui, ó, como que a gente vai fazer? Eu vou dar um copiar aqui, ó, vou dar um copy de 0.10, acho que 0.10, acho que pouco, né? Vou dar um copy aqui de 0.15, tá? Ó, vai ficar muito apertado. Então 0.2,5 vai ficar com 0.2,5, tá? Então olha lá. Aqui, ó, bonitinho, ó. Tá vendo que não vai funcionar? Não funciona, não funciona. Por isso que eu vou trocar o bloco. Então aqui, ó, vamos trazer uma cadeirinha mais simplória, digamos assim. Então, uma cadeira mais tranquilinha, ó, pra ficar mais acessível esse encosto lateral. Ó, o Felipe pensa nos projetos, mas é só estética, beleza? Então aqui, ó, vou fazer lateralzinha, tá? Vamos colocar aqui, ó, 0.18. Vamos dar um copy aqui, vamos dar um copyzinho aqui, vamos desbloquear, então vamos lá, ó, vamos dar uma L, tá? E aí vamos dar um unir, tá bom? Ó, vamos dar um unir aqui, legal. Vamos colocar aqui na parte frontal e fazer um fechamento, tá? Então vamos fazer um fechamento aqui lateral, beleza? Fechamento de fundo, perdão. Fechamento de fundo. Então aqui, ó, seleciona lá. 0.66, 0.06, tá? Tão vendo aí, legal? Tá vendo aí, legal, rapaziada? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 1 para 10. Vamos colocar aqui nível alto, cores consistentes. Vamos colocar aqui suavizar as linhas. E vamos colocar aqui o plano de fundo gradiente, tá? Beleza. Então vamos tocar o barco aí. Vamos fazer aqui, ó, a parte frontal. Vamos colocar aqui em criar, beleza? Mid to midpoint. Então vamos desbloquear, vou vir aqui na lateral. Vamos colocar aqui, ó, 0.18, tá? E vamos trazer ele aqui, ó. Recuando aqui, ó, meio centímetro, ó, 0.005. Olha como é que tá o esquema lá, ó. Tá vendo? Ó, já fiz o detalhe. E aí venho na parte frontal e já dou um mirror aqui, ó. Comando DM, tá? Então essa partezinha já tá feitinha, ó. Tá legal. Depois nós podemos humanizar aquela perfumaria toda. E vamos lá. Então vamos fazer o restante do detalhe. Então aqui, ó. Vamos pegar e vamos fazer um rodapé aqui. Legalzão, ó. Fazer um rodapézão aqui. Vamos colocar dois metros e vinte e cinquenta. Pode ser, ó. Daí dividimos em quatro partes. E que distante, bababá, aquela coisa. Ou poderíamos botar aqui também dois metros, ó. Que também tá bem legal. Beleza? Dividir em quatro partes e tal. Aqui eu vou dar um recuo de zero, dois e meio. Não. É zero, ó. Vamos botar cinquenta e dois e meio, tá? E vamos dar um offset aqui, ó. De zero, um, oito. Tá? Marco copiar. Ok? Então, ó. Olha a basezinha lá. Vou desbloquear. E aí nós vamos colocar aqui ponto dez. Tá bom? Pra dar um pezinho pequenininho. Então, vamos vir aqui na parte frontal. Olha lá. Tu viu que a família é grande, né? É com larga. Sei lá. Larga. Se eu termo certo. Eu vou produzir esse aqui. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vou dar um AL aqui, né? Ó. Alinhar comando AL. E aí a gente vai colocar aqui. Vou colocar aqui dois metros e dez. Beleza? Quer colocar um pouco mais? Eu acho que vai dois metros e trinta. E aí nós vamos dar um offset aqui. De zero, um, oito também. Pra dentro. Certo? Vamos colocar aqui uma profundidade de ponto sessenta. Ó lá. Ok? E vamos fazer um fundo pra esse imóvel. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Parte frontal. Fazer o mesmo esquema. Aqui. Desbloquear. Ponto 006. Tá? Então, ó lá. O fundinho legal. Aí, gente. Vamos lá. Vamos fazer um esquema aqui. Vamos começar pela primeira parte, tá? A gente pode fazer a primeira parte dessas gavetas. Então, eu vou até dar uma dica aqui, ó. Dar um copy. Ó. Pra essas informações aqui. Ó. Vou dar um copiar. E vou levar lá pro lado. Tá? Então, aqui ó. Só editar a extrusão. Então, ó. Beleza? Ok? E daí a gente traz aqui esses negocinhos aqui, tá? Então, ó. Vamos trazer. Aí, ó. Se vocês perceberem aqui, só tem uma divisão de um lado. Vou fazer o seguinte, ó. Pra ficar fácil, tá? Nós vamos colocar aqui, ó. Dica do tio Felipe, ó. Ponto 50. Tá? E aí, a gente deixa aqui. Vamos deixar pela frente que vai ficar melhor, tá? Então, aqui ó. Vou dar um copy. Ó lá. Copy. E o último vai ficar menor. Certo que vai ficar menor. Quer ver? Por quê? Por causa da borda, tá? Por causa da borda. Então, a gente deleta tudo. Vai por mim. Segue o tio Felipe. Confira o tio Felipe. Ó. Vou tirar essas laterais. E nós vamos fazer assim, ó. Linha de modelo. Tá? Aqui. Um. Dois. Três. Mais uma linha. Quatro. Ai, meu querido. Tentar. Ah. Instagram tá com pouca conexão aí. Wi-Fi. Ó. 4G. Tá? Então, aqui ó. Equidistante. Tá? Então, dou só um L lá, ó. Aí embaixo. E aí, aqui ó. Copy, gente. Copy múltiplo. Olha lá que legal vai ficar. Ok? Fica todo certinho. A gente pode deletar. Olha lá no 3D. Beleza? Vamos ajeitar essa profundidade aqui. Né, meus amigos? Olha aqui, ó. Uma L. Certo? Beleza? Olha lá. Ok? Então, o que a gente tem que fazer agora? Depois da gente fazer esses ajustes, nós temos que fechar, né? Fazer um fechamento. Então, vamos ajeitar primeiro essa primeira parte aí que ela é diferente. Então, aqui ó. Nós vamos meditar. Olha só. Então, eu vou colocar um offset aqui pra dentro, tá? Vamos finalizar ele aqui, ó. Em cima, né? É, meus queridos, é fácil. Sua vida é de gaiteiro. Então, vamos lá. Vou deletar essa linha. Então, aqui ó. Vou dar um SL, tá? Ó, SL. Vou dividir aqui. Então, olha só. Tá aqui, né? Então, ó. Já fiz a primeira parte. Caramba! Isso aqui não podia ter acontecido. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos unir tudo, né? Vamos bloquear aqui, ó. Dá um TR e passar por cima. Aí a gente une, tá? Essa modelagem a gente pode unir, galera. Porque é o mesmo material. Tá bom? Tudo é o mesmo material. Aí, o que eu vou fazer? Essa daqui fica aqui pra dentro recuadinha, né? Tá? Então, fica tudo certo aí. Beleza? A gente pode trazer isso aqui pra frente também. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Aqui, ó. Agora que eu... Agora eu quero trazer pra frente. Agora eu quero trazer pra frente. Aqui. Olha lá. Então, fica bem bonitinho aí na frente. Infelizmente, a galera... Eu tô com baixa bonita na edição lá no Insta. Uma hora vai que volta, né? Então, aqui eu vou... Deixa aí. Talvez volte depois. Tá? Então, lá, galera. Ó, galera do Insta. Desculpa aí. O sinal aí tá baixinho e tal. Tá fraco, né? Espero que compreendam a minha situação. Então, nós vamos colocar aqui uma prateleira. Tá? E tá chovendo aqui. Então, eu vou colocar aqui um 8, tá? Nós podemos deixar aqui... Vou dar um move aqui. Deixar um ponto... Acho que um ponto 45 tá legal, né? Olha lá. Puta, é mais. Vamos ver se... Bom, vou deixar assim. Tá uma equilibradinha na forma, tá? Olha lá. Olha lá. É, a live foi encerrada. Vou continuar a gravação da modelagem, tá? Então, eu vou dar um outro copy aqui, ó. De ponto 25. E outro copy de ponto 25 aqui. Certo? Então, aqui, ó. A gente tá evoluindo a modelagem, tá? Eu vou ajustar ela aqui. Certo? Sempre usando aqui, ó. Cuidando os comandos, né? Então, uma dica que eu dou sempre. Vem aqui na planta baixa, ó. Dá uma olhada aqui se tá fechando o fundo, né? Sempre tá fechando aqui os detalhes. Mas, esse aqui é a modelagem do rodapé. Então, aqui, ó. Vou acertar aqui e ajustar. Então, olha só. Sempre na busca de deixar ok, né? Então, eu vou até deletar de baixo. Vou alinhar primeiro de cima. Certo? Então, eu vou dar um outro copy, tá? Então, eu vou selecionar. Aí, eu vou dar um copiar de ponto 25. E vou só colocar pra baixo. E vou colocar ponto 25. Então, a gente tem esse espaço aqui, né? Dividido, ó. Seguindo bem a ideia desse projeto. E agora, nós vamos fazer as portas desse projeto, tá? O que eu vou fazer? Só pra dar uma dica pra vocês. Eu vou copiar aqui, como se fosse um maleiro, tá? Então, aqui, ó. Vou deixar como se fosse um maleiro. E o restante, gente... Cara, eu queria muito deixar tudo aberto. Porque, pra mim, não faz muito sentido um espaço interessante como esse deixar fechado, tá? Como funciona aqui, né? Pra vocês entenderem a questão das portas. Aqui, nós vamos ter que deixar recuado ponto 58, tá? Porque as portas, elas transpassam. Então, como que ela funciona as portas aqui, ó? A gente alinha nesse sentido aqui, tá? E nós vamos dividir em três partes. Então, por exemplo, aqui vai ficar aqui. Aqui fica aqui, tá? E daí nós temos aqui um copy pra baixo. Lógico, tá? Copy pra baixo. Olha lá. Certo? E nós temos um copy pra cima, né? Com a porta de cima. Nós temos três portas, certo? O que a gente vai fazer aqui pra ficar legal? Eu vou dar um 002,5. Aqui vai ficar 005. Ó. Tá? E nós vamos trazer pra cima aqui o fechamento. Então, a gente vai fechar, tá? Nós vamos colocar aqui... O 018. Olha lá. Beleza? Então, eu vou dar um copy aqui, ó. Na parte frontal. Só vou dar um copy. Olha lá. Beleza? E a nossa modelagenzinha, ó. Tá pronta. Tá vendo? Olha que legal que ela ficou, ó. Então, a gente tava fazendo aqui uma modelagem bem interessante, gente. É um recurso bem legal pra vocês utilizarem nos projetos. Ok? Espero que vocês estejam gostando dessa série de modelagens. Nós vamos aplicar aqui o material texturas, né? Então, aqui, ó. Nós vamos selecionar. E vou marcar aqui uma textura. Clicando aí. É uma textura mais pesada, né? Então, nós vamos ter que colocar uma textura mais pesada. Então, eu vou marcar aqui madeira Revit. Utilizar a aparência de renderização. Vou clicar aqui em aparência. Aí, nós vamos clicar aqui em substituir este recurso. E aí, nós vamos colocar aqui, em biblioteca de aparência, nós vamos colocar aqui madeira. Tá? Então, ó. Eu vou aplicar esse material aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. Vou clicar aqui na setinha de baixo. Tá? Então, eu vou dar um... Fechar lá em cima, ó. Ele já pegou aqui. Eu venho em aplicar. E vou dar um ok. Então, ele já pegou. Nós vamos pegar essa moldura aqui, ó. A modelagem. Vamos vir aqui em aplicar. Olha só. Vamos pegar a madeira do Revit. Vamos aplicá-la também. Beleza, ó. Tudo isso aqui atrás, nós vamos pegar também. Então, vamos pegar aqui, ó. Selecionar. E vamos colocar madeira. Ok? Nós vamos pegar esse rodapé aqui. Também vamos selecionar e aplicar madeira. Certo? E as portinhas aqui, nós também vamos aplicar madeira. Então, esse material de madeira do Revit, ó. Então, vou selecionar aqui com o Control. Deixa eu apertar o Control aqui. Por isso que tá bem fácil pra mostrar pra vocês aqui na live, né? Então, ó. Selecionei os três. Então, vou vir aqui nos três pontinhos. Ó. Vou colocar madeira Revit. Então, nós temos aqui já bem certinho a modelagem. Beleza? Então, agora nós vamos aplicar o material branco. Beleza? Ó. Vou pegar aqui e selecionar essas modelagens. E vamos colocar um laqueado branco. E vamos colocar aqui também na gaveta, na prateleira também, tá? Então, aqui, ó. Criar novo material. Vamos botar aqui, ó. Prateleira branca. Tinha que ser laca branca, né? Então, eu vou colocar aqui a cor branca, tá? Vamos colocar aqui na render qualidade de produção. Vamos aumentar o brilho aqui inteiro. Vamos aplicar aqui reflexibilidade. Vou colocar aqui bem pouquinho, ó. Colocar uns três, quatro, tá? E vamos deixar assim. Então, ó. Já temos a família aí bem legalzinha. Agora, vamos dar uma humanizada, né? Vamos dar esse toque, esse charme que a família pede. Vamos lá? Vamos começar trazendo umas coisas aí. Então, eu vou trazer alguns blocos de humanização. Pra dar uma cara diferente pra esse projeto, né? Começar trazendo um quadro decorativo. Então, vamos colocar aqui, ó. Cuidando sempre os eixos, né, pessoal? Cuidando sempre os eixos. Então, eu vou colocar aqui um metro. Olha lá. Vou colocar mais baixinho, né? Ponto 20. Olha lá. Coloco um quadro. Vamos trazer aí uma iluminação, tá? Ai, gente, perdoe-me. Caiu aí. Então, aqui. Vamos colocar. Tá chovendo. Tá chovendo. Então, vamos colocar aqui. Colocar uma luminária legal. Ó. Dá um rotatezinho nela aqui. Colocar o computador e a computadora um pouco mais pra lá, né? Olha lá. Aí, tá? Beleza? Então, eu vou colocar aqui mais alguma decoraçãozinha. Olha lá. Chuva e chuva. Por isso que baixou o sinal, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Item decorativo. Bem bonitinho. Sacou? Olha lá. Beleza? Então, a gente tá fazendo esses detalhes. Com direito a trovoadas. E vamos humanizar essas prateleiras, né? Começando com o livro. Deixa eu colocar aí embaixo. Daí, em cima, eu coloco uma vegetaçãozinha. Tá? Tá? Tá Aí é o seguinte, olha só Vamos colocar Esse aí é mais legal ter mais alguma decoração, né? Não sei Mas também tá legal assim Deixa eu dar um save aqui Gente, a gente tava em live antes, tá? E caiu, beleza? Então, peraí Deixa eu ver aqui se só... Então aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Linha oculta, né? Representação gráfica de linha oculta Vocês podem ver aí como é que ficou Né? Revit Aí a gente pode vir aqui no modo realista A gente não tinha colocado ainda, né? Olha como é que ficou no modo realista Nossa criação Ficou bem interessante, né? As texturas ficaram bem bonitas A aplicação das famílias de humanização também, né? Então ela dá um charme legal Uma humanização legal Nós vamos abrir o escape aqui, ó Pra dar uma olhadinha, né? O que vocês acharam, galerinha? Olha lá, a modelagem bem detalhadinha, né? As espessuras bem especificadas Texturas nativas do Revit aplicadas E vamos abrir o escape aqui Então ele vai Vai ficar melhor Deixa eu ver se tem algum outro comentário Deixa eu ver o histórico aqui de comentários Olha lá Deixa eu mostrar aqui O escape como ficou Então olha só Tá aí Tá o nosso estudo Ele não vai ficar tão nítido Justamente porque ele não tá no carregador, né? É só pra vocês terem noção de texturas Como que aplica Está show de bola Gostaria de saber como importar um bloco de SketchUp Sem que fique a malha aparecendo em planta baixa Temos um vídeo explicando sobre isso aí Tem uma aula inteira falando sobre isso aí Olha lá Temos aí Tava que ter que dar uma pesquisada no YouTube Pera aí Galerinha, se você gostou desse vídeo Tá? Dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Beleza? Tem um monte de gente que entra aqui e participa E às vezes se esquece de se inscrever no canal E ativar os sininhos E aí quando eu subo em live Não recebe essa notificação, tá? Então você pode assistir bem melhor as minhas aulas Diretamente aí pelo YouTube, né? Vai assistir com uma qualidade melhor Então fica o convite para vocês acompanharem aí Beleza? A gente tirou daqui Vamos ver aqui Para quem quiser também acompanhar a gente lá do bloco de Revit Ok? Então fica o convite para quem não é inscrito ainda no canal Se inscrever aqui Beleza? Blocos de Revit aqui Se inscreve no canal Tá? Também fica o convite para vocês seguirem a nossa página lá no Insta Do meu escritório de arquitetura Para quem quiser seguir a gente lá Segue a gente lá no Insta Arquiteto Felipe Tá? Fica o convitezinho para vocês Não quero ser chato Só se vocês tiverem interesse Para quem não tem, né? Para quem quer pelo Facebook Pode seguir a gente pelo Facebook Tá bom? Também pode seguir a gente lá Certo, galera? Também tem o meu Twitter Tem o meu Twitter aí Ok? Para quem quiser seguir o meu Twitter aí Beleza? Fica O convite E também tem o meu LinkedIn Aqui, ó Quem quiser seguir o meu LinkedIn lá Beleza? Beleza, galera? Então assim, ó Fica esses convites para vocês Ok? Também tem os meus pacotes de blocos aí Certo? Para quem quiser adquirir Né? Tem o pacote número 1 aqui Com mais de 3 mil famílias Ó Tem o pacote número 1 Tá? Também tem o pacote número 2 Certo? Tem o pacote número 3 Todos eles tem review aqui no canal Tá? Falando sobre esses materiais Beleza? Também tem o pacote número 4 Certo? Tem o meu curso de Revit InScape Tem o curso de Revit Para interiores Tá? E fica esses convites Para vocês Tá bom? Grande abraço, pessoal Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau